Eu vim aqui para pôr bumbum e pôr bumbum, e eu estou todo fora de bumbum. É completamente assustador, antes um recadinho. Infelizmente o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito, os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados e quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com o meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e principalmente puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com.br, lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores, cada ajuda é importante para que a gente mantenha o canal vivo, já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Cara, eu não assisti todo, tá? Então esse review vai ser dos 4 primeiros episódios do Resident Evil. Eu duvido que vá melhorar, mas... Né? O que a gente pode falar sobre essa série do Resident Evil? Ela é pior do que o filme de Volta a Raccoon City, com o Leon de Bollywood e tudo mais, o Wesker Bocoyo e tal. Não, não é pior. Ela não é pior porque tem mais qualidade agregada a ela em relação a filmagens, em relação a... A trilha sonora, de uma pessoa que odeia música eletrônica, com algumas exceções, gosta de industrial e tudo mais, a trilha sonora é bacana, é boa. Pena que a série não acompanha. Mas não é pior do que aquele filme. Aquele filme é uma aberração. Aquele filme é grotesco. Nem o Darwin conseguiu terminar de assistir o filme. O Darwin foi dormir. Mas, assim, o que a gente descobre nesse mundo pós-apocalíptico, pessoas cisgênero, heteronormativas, brancas, ou são vilões ou são completos imbecis. A gente descobre que pessoas de etnias diversas, sexualidades diversas, apesar de fazerem papéis de bandido, mas são os personagens principais, eles são mais inteligentes, mais capazes, mais tudo. Isso é uma descoberta que eu fiz graças ao Resident Evil. Eu tava assistindo esse filme e pensando nas duas irmãs, uma é o Gigantor lá do As Panteras, quando ela tá mais velha, a tal da Jade. E a outra mais nova é a Billie Eilish. Tão chata. Quanto? Acho que até mais chata. E aí eu tava pensando no 10 coisas que eu odeio em você. Por que eu pensei nesse filme? Porque nesse filme a gente tem uma protagonista que foi criada, pra quem não sabe é baseada até numa obra de Shakespeare, ela foi criada pra ser chata. Irritante. Mas ao mesmo tempo, quando você vai conhecendo ela, você vai criando empatia, vai se relacionando com ela e ela vai se tornando um personagem cada vez mais agradável. Detalhe, sem ela mudar o jeito dela muito. Claro que tem uma alteração no jeito dela, porque afinal de contas era o Heath Ledger que tava dando em cima dela. E aí eu, transportando pra esse filme, eu pensei, caralho meu, como conseguiram escrever uma protagonista que ela é irritante, o tempo inteiro você quer estrangular a mulher. Um, ela é suuuu... uuuu... uuuuperduper. Isso é importante a gente frisar. O gigantor lá, o... a Jade... é superduper. Ela manda, sai da minha frente, eu resolvo. E detalhe, ela é mais do que superduper. Pode ser que seja explicado mais pra frente, mas até o quarto episódio, pelo que eu sei, ela é um ser humano. Ponto. Mano, a mina pulou, teve uma cena que ela pulou de uma altura, tipo uns 7 metros e meio de altura, com 8 metros de altura. Caiu sobre as pernas, não se machucou, só gemeu um pouquinho e saiu brigando com o zumbi. Malandro! Ia quebrar as duas pernas, no mínimo. Ia se arrebentar inteira. Não tem como, bicho! Você pega, pega uma laranja, uma laranjinha, joga ela de 7 metros pra ver o que acontece com ela quando ela bater no chão. Pega uma coisa mais dura, sei lá, pega uma panela. Uma panela aquelas boas. Tripla, sabe? Fundo triplo. Tramontina. Tramontina, pode patrocinar, hein? Uma fundo triplo. Tramontina. Joga de 7 metros pra ver o que acontece. Com o caralho da panela. A filha da puta pulou de 7 metros. E saiu correndo. E brigando. E vai pra puta que eu... Cara, assim, uma das coisas que quando você vai assistir um filme de ação, no geral, quando você tá assistindo um filme, uma obra de ficção, é você abrir mão da realidade. Que é aquela coisa. Um cara que voa. É um cara que sai matando todo mundo sem trocar o pente da arma. Que era muito mais comum do que é hoje. Hoje deram uma melhorada. Mas ainda acontece muito. Tipo, o cara sai tirando, tirando. Você quer caralho? É infinito, né? O cara meteu um cheat code lá. Ou desbloqueou a munição infinita. Porque papapapapapá e acabaram com as balas. Um cara com 1,50m dando uma porrada. Derrubando um cara com 2 metros. E com físico e conhecimento de lutador. Você abre mão dessa coisa pra se divertir. E isso é normal. Isso acontece. Afinal de contas, não existem pessoas que voam. Nem atiram laser pelos olhos. Não existe o bengoso lá. O cara da benga. Que parece uma... Uma sucuri. E segue os comandos dele. Te abre mão de tudo isso. Pra assistir o negócio. Se divertir. Mas o problema é... Quando... Você apela demais... Eu gosto muito de... Eu sempre dou um exemplo de um dos filmes com protagonistas femininos que eu mais gosto. O Atômica. Ah, mas é uma mulher de 50kg batendo num cara de 100kg. Amigão. Se você ver um filme lá com o Xing Ling lá de... O Weep Man lá. Dando pau no Mike Tyson. Você acredita, né? Incrível. O cara toma um murro do Mike Tyson e continua de pé. Quando a gente sabe que um murro do Mike Tyson era o suficiente pra derrubar a cara maior e muito mais forte do que o próprio Mike Tyson. Então... Ou você vai falar mal também do Weep Man lá. Vai falar mal do... Ou o cara tá puxando um helicóptero com a mão. Ou o cara tá pendurado. Não dá pra você ter as duas coisas. Porque se você tiver uma coisa e não tiver a outra... Aí você só tá sendo um idiota. Né? Então... Ela apanha, bate, apanha, bate... E você vê. E ela tá... E é uma verdadeira batalha. Você acredita que ela tá ali. Acredita desacreditando, né? Mas você acredita que ela tá... Não é um negócio fácil. Né? Ela não deu um... PÁ! Ela tapona e o cara cai... BULUZ! Desabou. Meu, pular de sete metros. Um ser humano. Ou seja, puta que eu pare... Se ainda tivesse caído na água. Qualquer caralho, bicho. E juntando a isso... Uma personagem extremamente irritante. Que nenhum ser humano... Normal, pelo menos... Consegue gostar. Porque pra gostar disso... Ou você é um completo e total masoquista. Gosta de sofrer. Pra gostar de uma pessoa dessas. Porque... Se relacionar, né? Quando eu digo relacionar... É relacionar com um personagem na tela. Ou você... Sei lá, bicho. Tem... Porque não tem como. A personagem... Ela é irritante o tempo inteiro. Nesses quatro episódios... É uma personagem insuportável. Isso ela adulta. Ela adolescente é pior. E aí a gente é apresentado... Para as duas adolescentes... Mais estúpidas do planeta Terra. Mais jumentas do planeta Terra. Porque não é possível. Detalhe... As minas agem... Tem aparência... De menina de 17 anos. Que foi o que eu achei... Quando eu tava vendo a série. Até que eu descubro lá no quarto episódio... Que a mina fala lá... Não sei o que lá... A mina tem 14 anos. Pô... 14 anos em cada perna, né meu? E assim... Não é só isso. É a forma como agem. E a forma como as pessoas... Porque assim... Você tem a criança gênio, né? Mas ela normalmente... Tá desassociada... Dos personagens no entorno dela. Aí não. Todo mundo então é... Isso é mega maduro. Todos os adolescentes lá parecem ter uns 17 anos. Há de se louvar que eles usaram adolescentes. Não é aqueles adolescentes estilo Riverdale, né? Oi, eu tenho 15 anos. O filho da puta... Barba serrada. Uma cara que tem uns 25, 27 anos. Não. Mas eles usaram adolescentes. Ou... Sei lá... 18, 19 anos, sabe? Mas com uma aparência bem jovem. Então... Pô... Tenho 17... Não. 14 anos. E meu... Como são estúpidas. Como são idiotas essas duas. É... Impressionante a falta de capacidade intelectual dessas meninas. E que roteiro ruim. De novo. A trilha sonora é bacana. E se você é um desses otários... Porque fanboy é otário, né? Como eu sempre digo. Não seja fanboy. Porque fanboy é um otário. Então... Se você não é um fanboy... Você não vai gostar nem dos easter eggs. Porque tá aquele negócio... Ei, amigo! Ei, amiguinha! Vocês gostam... De personagens do Resident Evil 1... 1, 2, 3 e 4... Legal! Mostraremos esses personagens pra você. Olha aqui, ó. Uma aranha gigante. Toma aqui. Doberman zumbi. Toma aqui. Inseto gigante. Olha ele ali. Ah! Lembra do cara muito louco... Que era uma esponja de bala... No Resident Evil 4... Que andava com uma serra elétrica... E um saco de... Sei lá do que... De... Porra que era aquilo lá... Na cabeça? Toma ele aí pra você também, amigão! Olha só! Isso é pros fãs! Pra galerinha marota! Que jogou um videogame! Yeah, yeah! E aí a gente tem o... O John Wick obeso no quarto episódio. O John Wick obeso. Legal! Porque ele representou, hein, meu? A gente tem o John Wick obeso no quarto episódio. E detalhe... Até o quarto episódio... Foi o único... Personagem que eu achei... Bacana. O único personagem que eu olhei e falei assim... Porra, que personagem legal. Mas por conta desse negócio. E assim... John Wick... Balofinho... Com... Com frase de efeito de filme de ação dos anos 80. Yeah! Do sei o que lá... Yeah! 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 O John Wick obeso foi, até o quarto episódio, a melhor coisa que aconteceu na série. E isso diz muito sobre a série. Detalhe, eu vou te contar... Vou contar um segredo pra vocês. O John Wick obeso não é nem herói. Ele é vilão. Ai, caralho! E as atuações... O cara que faz o Wesker, eu sempre esqueço o nome dele. Eu gostei dele muito no The Wire. The Wire... É uma das melhores séries policiais que já fizeram em todos os tempos. Quem não assistiu, tem na HBO Max. Assistam o The Wire. Uma série da HBO ali... Final... Começo dos anos 2000, se eu não me engano. Sensacional! Excelente a série. Então, ele tava muito bem nessa série. Aí depois, ele meio que virou uma... Uma cópia. Ele só interpreta o mesmo papel. É a mesma pose. Um personagem um pouquinho diferente dele foi o concierge lá no hotel do John Wick. Um pouquinho diferente. Tem um sotaquezinho! Mas mesmo assim, ele é a mesma interpretação. Porque ele é assim, ó. Ele fez a escola cigano Igor, né? Porque ele não passa muita emoção. Não passa. Ele só passa aquela do homem sério de negócios. É... O chefão, sabe? Eu sou o chefe. Quem manda nessa porra aqui? Sou eu! E tá lá. De Wesker. Lembra o Wesker? Com aquele cabelo platinado. Com luzes. Todo sensual. Erótico. Que no Resident Evil 5, você quebra até uma... Uma pedra no muque pra ir lutar contra ele, pra vencer ele. E virou um zumbizaço, um mutante do caralho. Que no Resident Evil 1 enganou todo mundo. Então, é ele. E ele é o Wesker. Mas todo mundo já sabia. Mas é impressionante como... A mina que faz a CEO lá da Umbrella. Ela também é uma... Ela é ruim. Mas como ela é ruim? Sabe aquele tipo, vilão de novela mexicana? Porque você... Parece vilão de novela mexicana. Não dá pra levar a sério. Ah, você ficou com raiva. Então ela cumpriu o papel dela. Que é você ter raiva do personagem. Não. Eu fiquei com raiva. A tamanha era a incompetência dela como atriz. De novo. Uma atriz de novela mexicana. Inclusive é ticana. Né? Duas taturana na cara e tal. Ai, caralhos. Mas é isso. Os primeiros quatro episódios têm os... Tem aquele easter egg muuuito maroto. Você tem... A Riva do Resident Evil. Que é a Jade. Ó, dois nomes de duas sílabas só. Tem a Riva e agora a gente tem a Jade. Outra personagem insuportável. Claro, a atriz não é tão ruim. A atriz é bem... Muito melhor do que a atriz da... Da Riva, né? Aí não tem comparação. Mas ela é irritante. Por quê? Eu não vou nem colocar a culpa na atriz. Não vou colocar a culpa na atriz. Porque ela é mediana e tal. Ela tá fazendo o que ela pode. Um roteiro que é atroz, assim. É um negócio... Uou! De tão ruim que é esse roteiro. E aí ela não tem culpa, né? No caso da atriz da Riva, o roteiro é ruim e ela é terrível. A mina quando vai passar uma emoção... Meu, eu cortando cebola, eu emociono mais meu público ali na cozinha. Então, a pergunta é... Devo assistir Resident Evil? A série? The Netflix? Não faça isso com você mesmo. Eu vou assistir os outros quatro episódios. Pra fazer um segundo review. Mas não faça isso com você mesmo. Talvez eu ainda lance outro vídeo hoje com os outros quatro episódios. Não faça isso com você mesmo. Evite a fadiga. Como diria o Jaiminho. Evite a fadiga. Você vai passar e é raiva, cara. Quem jogou... Assim... Uma coisa que eu falo e nego... Isso que eu falo é... Roteiro de videogame... Histórias e jogos de videogame... São rasas. Por quê? Por melhor que seja a história... O foco nunca tá na história. O foco tá em jogabilidade, gráfico... Uma porra toda. Então a história é um complemento. Ah, mas e o The Witcher? O The Witcher é baseado num jogo. Então você tem todo o conhecimento prévio dos livros. Eles não precisam ficar explicando coisas e tudo mais. E mesmo assim você tem aquelas quests ridículas. Achar uma frigideira. Patiazinha. Sabe? E, de novo... É diferente porque ele é baseado numa série... Não é em um livro. Numa série de livros. E é um jogo que já tá na... O último foi a terceira parte dele. Apesar dos dois primeiros quase ninguém ter jogado. Já tinha o lore dos dois jogos. Além desse lore todo dos livros. Mas você pega os outros... O próprio Resident Evil. É um George Romero. Mal é malha, entendeu? É um George Romero, cara. É um George Romero. É ruim isso. Não. Porque pra jogo de videogame funciona. Funciona e funciona muito bem. Ah, o Resident Evil 4. Cara, se você parar e analisar só a história. Esquece a jogabilidade. Se você pega e lê a história pra uma outra pessoa. Ela vai falar assim. É legal, legal. Não é nada de excepcional. Então, quando você transporta isso pra outra mídia. Você, obviamente, vai ter liberdades. E, principalmente, vai ter a obrigação de aprofundar diversas coisas. E não tem nem como serem aprofundadas num jogo de videogame. Se não virar Heavy Rain. Que também... Um exemplo. Porque o Heavy Rain é basicamente um point and click. Pra console. E, mano, a história lá, meu... Putz. Se você para pra analisar, o assassino não faz sentido. Tem um puta furo de roteiro ali. Então, não faça isso com você. Não assista. Não assista essa série. Sabe o que você pode fazer? Assista o Boteco dos Nerdolas. Hoje, às sete horas da noite. Com os incríveis convidados. Hoje teremos uma convidada surpresa. Olha, são duas chicas no Boteco dos Nerdolas. Vai lá, assiste o Boteco dos Nerdolas. Vai ser mais divertido. Te garanto isso. Pelo menos você vai rir. E não vai sair puto da vida quando terminar ou quando você desligar. Mas e aí? Alguém aí assistiu o Super Residentivo? Deixa aí um comentário e até a próxima. Pessoal que gosta do conteúdo do Geek Véio, dá uma força pra esses outros dois canais e se inscreve neles. Se inscreve no Macho Geek e no canal Hora Play. O conteúdo dos caras é bom, vale muito a pena e é sempre bom a gente dar força pra aqueles que são legais e competentes, acima de tudo. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.